Olá pessoal, meu nome é José Rodrigues, presidente do grupo Brasil Crab Fighters. Nós vamos demonstrar agora uma situação de ameaças com faca. Lembrando que ameaças com faca é diferente da situação de ataque. Na ideia da ameaça com faca, o indivíduo no primeiro momento não quer matar você, ele está querendo algo, querendo alguma coisa. No entanto, quando a reação é inevitável, você vai ter que reagir de maneira correta, usando bases e princípios. Vou apresentar uma das soluções do nosso currículo da Brasil Crab Fighters. Uma das situações que o indivíduo pode chegar é ameaçar você com a faca dessa forma. Se ele quer dinheiro, se ele quer bens materiais, você simplesmente entrega. Você pega a entrega, deixa o indivíduo ir embora, porque na verdade nada vai ser mais valioso do que a sua vida. No entanto, existem indivíduos que estão drogados e que de repente você sentiu que ele está nervoso e que a qualquer momento ele pode matar você. Ou se é um estuprador, de repente ele está com uma mulher e ele quer levar para um lugar erno. Vamos, vai comigo. Ou se é um sequestro, entra no carro comigo. Então, nesse tipo de situação, a situação pode ser agravada. Então, você tem que agir no momento certo e com precisão. Ok. Olha, desse lado. Ameaçando. Bora lá. Algumas escolas tradicionais, elas vão apresentar uma solução técnica, que não são baseadas em princípios. Uma delas, dominar a mão e bater. Isso, na nossa concepção, está errado. Por quê? Do ponto de vista de biomecânica, essa mão, ela não tem controle do braço. Basta simplesmente ele puxar. Entendeu? Ou para cima, na direção do polegar. Que é isso. Quando ele pegou, ele vai puxar imediato. E vai imediatamente, vai atacar você. Aí, vai atacar você. Por quê? Não há controle com uma só mão. Então, todas as técnicas que você segura, tenta bater e tal, não há controle. Nós apresentamos a seguinte solução. O indivíduo está ameaçando, você é obrigado a reagir. Você entra com as duas mãos e controla o braço armado. Dois apoios e o corpo. Imediatamente, ataca na genital, várias vezes, até a arma cair. Demonstração. Devagar. Ele está ameaçando e procurando algo. Você posicionou, controlou o braço. Avança. Controla atrás do teu golpeiro e golpeia. Várias vezes. Desse lado. O indivíduo está ameaçando. Bora, bora, bora. Calma, calma. Você controla. Controla o braço. E passou para controlar mais forte ainda. Você continua golpeando. Golpeando. Até a arma cair. Demonstração. Ele apontou a arma. Oh, 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 oh. Hum, hum. Ele apontou a arma em você. Você finge que não vai reagir. Segurou o braço. Abriu para fora e entrou. E golpeia. Várias vezes. No entanto, Rogério vai fazer comigo. Só treinar dessa forma não é o principal. Após aprender a técnica de maneira fria, de maneira simples como fizemos, você vai incluir as reações do agressor. Bora, passa a grana, passa a grana. Passa a grana. Bora, 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 bora. O agressor, no instante que você segura o braço dele, a reação natural é puxar. Querer puxar o braço. Então você tem que simular essa situação. Então, agora você introduz isso. Bora, tidero. Passa o dinheiro. Passa, passa. E ele continua a técnica. Passa, 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 passa.